Música Não posso mais, é que saudade do Brasil E que vontade que eu tenho de voltar Adeus América, esta terra é muito boa Mas não posso ficar Não posso mais, é que saudade do Brasil E que vontade que eu tenho de voltar Adeus América, esta terra é muito boa Mas não posso ficar, porque... O samba, quando eu me chamar O samba, quando eu me chamar O samba, quando eu me chamar Eu digo a coisa, que eu que eu que, eu que eu que Eu que também Chega de rocks, rocks, gratis, hipnotes Que isso não me convém Eu vou voltar pra curica, bater na barriga Tocar tamborinha Chega de lights e a lights, com de nights e copais Isso não dá mais pra mim Eu quero um samba feito só pra mim Não posso mais, é que saudade do Brasil E que vontade que eu tenho de voltar Adeus, América, esta terra é muito boa Mas não posso ficar Não posso mais, é que saudade do Brasil E que vontade que eu tenho de voltar Adeus, América, esta terra é muito boa Mas não posso ficar O samba, andou, me chamar O samba, andou, me chamar Eu te conto, eu sou o Kuk, o Kuk, o Kuk, o Kuk E eu sou o Kuk também Chega de rocks, fox, plots e pinotes Que isso não me convém Eu vou voltar pra buica, pra pêta barica O Kuk, o Kuk, o Kuk, o Kuk Chega de lights e a lights, com de nights e copais Isso não dá mais pra mim Eu quero um samba feito só pra mim O Kuk, 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 o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.